A aluna do curso de nutrição e qualidade alimentar da Universidade de Santiago descobre a possibilidade de produzir em Cabo Verde uma bebida fermentada à base de chá tradicional conhecida na Ásia como kombucha. A Universidade tem trabalhado à volta desta pesquisa desde o mês de julho e a base da sua produção tem sido o chá ali. Da teoria à prática e uma dose de curiosidade, as motivações que levaram Sheila Ferreira a investigar sobre a produção de kombucha, uma bebida fermentada à base de chá muito consumida na Ásia e trazer a possibilidade de aproveitar a matéria-prima existente em Cabo Verde ultrapassam as dimensões de um simples trabalho de fim de curso. A princípio, isso é um projeto de TCC. Ele trabalhava em outro tema, em que ele sentia tanta afinidade com aquele tema, da antiga orientadora, que é Kevin Gonçalves. Então, ele sugeriu, como ele conheceu a kombucha, nunca tinha ouvido falar sobre ele, então, como ele tinha conhecido, ele sugeriu para trabalhar com ele. Ele começou a fazer pesquisa, patagosta de assunto, e dali no mês de junho conseguem a primeira scuba e começam a fazer a primeira fermentação. Desde o início da pesquisa, a universitária tem se preocupado com a qualidade do produto, tanto sobre os benefícios para a saúde e as condições que tem para seguir com a produção e aproveitar a matéria-prima existente no país. No último tempo, ele tem ganhado popularidade no mundo inteiro, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, mesmo para mostrar benefícios. Um dos benefícios é para ter uma propriedade antioxidante. É antibacteriano, para impede a proliferação de bactérias, principalmente a H. pylori, que é uma bactéria que causa gastrite, úlcera e câncer do estômago. Isso aumenta a imunidade, é bom para TPM, isso melhora os sintomas que a mulher está tendo durante TPM, isso previne artrite e tem muitos outros benefícios. O processo da produção é semelhante a outras bebidas fermentadas. O segredo está na temperatura do chá e na qualidade do scuba. Primeiro, nós fazemos um chá concentrado. A princípio, nós fazemos 5 litros. E já nós fazemos 12 litros de chá, depois nós adicionamos aquele outro 3 litros. Para uma de scuba, assim, nós fazemos um iogurte na casa. No catapuí, aquele iogurte natural, naquele litro quente, para nós botarmos aquele micro-organismo. Tem uma consistência gelatinosa. Lí nós temos toda a cultura de levedura e bactérias. É aquele que é responsável por todo aquele processo de fermentação. Sem ele, nunca tem kombucha. E a partir dele, que tal ocorre fermentação? E açúcar? Não está pulpa, assim como qualquer tipo de fermentação, ele tem que achar um substrato para fermentar. Não está cobrindo, não está pulindo no recipiente. Tem que ser recipiente de vidro, inox ou de polietileno de alta densidade. Não está cobrindo esse bocal, não está marra, para impedir que certos insetos ou alguma outra coisa entram nele. E também tem que ser assim, porque pode ver, ele põe a primeira fermentação, é uma fermentação aeróbica. É também esse de oxigênio para fermentar, já porque pode tapar. O chali, muito conhecido pelo seu aroma e sabor autêntico pelos amantes do chá, é o ingrediente principal deste experimento. Por ser um produto muito conhecido e apreciado, a kombucha de chali pode ter mercado em Cabo Verde. Depende de muitos fatores. O indiqueza é de cultura, de colônia, a maior que está, para a medida que a data passa para a fermentação, a data perde-se potencial. Depende de colônia, desculpe, depende do tipo de chá e de temperatura. E a temperatura até influencia muito. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é da fermenta. E como está fermentando ali na pico, está levando cerca de três semanas. Para a primeira fermentação está pronto. Para a segunda fermentação, está levando mais de 15 dias. Isso que é o objetivo. Por isso que você está a focar tanto nele e padronizá-lo. Desde o mês, durante dez meses de junho, você está a fazer. Para poder ter uma padronização de produto, para poder lançá-lo para o mercado muito em breve. Depois de concluir a pesquisa e conseguir a aprovação do público, Sheila Ferreira pretende montar o seu próprio negócio e produzir maiores quantidades de kombucha para o consumo nacional e, quiçá, para outros mercados além fronteiras.